Fabrício Verdun e Renan Ferreira, o Renan Problema, se enfrentaram na luta principal do PFL e tivemos uma baita polêmica. A luta acabou ali no primeiro round, quem venceu foi o Renan, só que tivemos a tal polêmica que foram ali dois tapinhas que o Renan deu enquanto o Verdun tentava finalizar ele no triângulo. Então, o Verdun acabou sofrendo um nocaute técnico porque ele estava encaixando o triângulo, o Renan deu esses dois tapinhas que dá para ver no replay que de fato ele deu dois tapas ali e aí o Verdun acabou, segundo ele, depois dizendo que ele sentiu o tapa e tal, enfim, acabou sendo golpeado, tomou muitas marteladas ali, acabou sentindo os golpes e o árbitro interrompeu e declarou a vitória do Renan. Só que, assim, não tem nem muito o que falar da luta, mais sobre a polêmica, porque a luta começou ali, o Verdun foi dar aquela voadora característica, os dois, o Renan tentou responder e aí acabaram indo já para a grade, o Verdun derrubou e a luta ficou ali desenrolando no chão. Então, não teve muita ação ali para a gente comentar, fica mais a discussão nessa questão da polêmica em si. Então, assim, pelo que eu vi e que eu vi que a maioria está comentando, não só de brasileiro, claro, porque não adianta só olhar de brasileiro, que às vezes pode ter aí a torcida, óbvio que os dois são brasileiros, mas o Verdun é mais conhecido, então pode ter muita gente que vai na torcida e vai dar opinião ali. Então, teve muita opinião dos gringos e tal e a grande maioria, pelo que eu vi, está do lado do Verdun. Então, assim, eu não vou aqui dar opinião baseada em torcida e tal, eu vou dar opinião no que eu sempre faço, no que eu acho, no que eu vi. Então, o que eu vi? Eu vi, de fato, que o Renan deu dois tapas ali, ele deu dois tapinhas, ponto. Ah, influenciou, não influenciou, cara, não sei. Ele deu dois tapas e a regra é clara, né? Se o cara dá tapa em sinal de desistência, o árbitro tem que interromper. Só que como foram dois tapas, não foram aqueles três tapinhas e tal, então também pode gerar discussão. Enfim, o que interessa são os fatos. Então, ele deu dois tapas. E aí, o que eu fiz foi ficar voltando ali o lance para ficar de olho, para ver se eu conseguia perceber alguma coisa a mais. O que dá para perceber no slow motion, que eles mostraram várias vezes, é que quando o Verdun recebe os dois tapinhas, ele não afrouxa. Dá para ver que a perna dele, o triângulo e tal, ele continua apertando. Em momento nenhum, ele faz um movimento sequer ali, soltando. E, inclusive, ele está com os braços ali, depois dos dois tapas, ele ainda pega e tenta puxar a cabeça para apertar mais na finalização. Então, assim, o Verdun, na minha opinião... Ah, sentiu os tapas? Sentiu, porque ele falou logo depois da luta ali, ele já falou sobre isso, mas ele não afrouxou. Então, assim, do mesmo jeito que é um fato que ele sentiu os dois tapas e que o Renan deu os dois tapas, o Verdun não soltou a finalização. Não é aquela coisa como foi Anderson Silva e o Sonny, que o Sonny fez a mesma coisa, ele deu dois tapas, só que o Anderson foi e soltou totalmente. Ele abriu a finalização ali e tal, e ficou, enfim, gesticulando com o braço, reclamando, né? Ele não abriu a perna, mas ele relaxou ali na hora e tal. Enfim, é uma polêmica, né? Como eu disse, os dois tapas existiram. Na minha visão, se você quiser reassistir aí, você comenta aqui embaixo, o Verdun não afrouxou a finalização. Mas não quer dizer que o Verdun não ter afrouxado a finalização ou ter afrouxado, que isso importa. Se o tapa foi realmente um sinal de desistência, a luta teria que ter acabado ali. Não interessa o que vem depois, se o Verdun afrouxou ou não. O tapa existiu. Então, eu tenho a opinião de que a luta deveria virar uma luta sem resultado, que fosse, ou então ser convertida ali para a vitória do Verdun. Eu não sei o que eles vão fazer, o Verdun já está recorrendo. O Verdun, o empresário dele, o irmão dele, todo mundo já meio que falou ali, já saiu nos sites de notícias também, que ele está recorrendo. Eu não sei o que vão decidir. Lembrando que o evento não tem nada a ver com isso. Quem vai decidir aí o que vai ser feito não é o PFL. Então, eu vi muita gente criticando o evento. O evento não tem nada a ver com isso. Eles já recorreram, então, à comissão atlética. Não é comissão atlética, né? É o Conselho de Controle Atlético do Estado de Nova Jersey. Enfim, eles já receberam ali o pedido do empresário do Verdun. E vamos ver o que eles vão fazer. Eles encaminham o PFL, encaminham o vídeo e tal. E os caras vão analisar. Não sei se vão manter a vitória do jeito que foi. Se vão inverter e dar a vitória para o Verdun por desistência. Ou se, sei lá, pega e vira um no contest. Uma luta sem resultado. E o PFL tem, entre aspas, um problema nesse formato. É de que não dá para simplesmente, ah, vamos marcar uma revanche e ver no que dá. Não dá, porque tem tudo programado certinho, né? Então, tem o tempo das lutas acontecerem nessa fase de pontos. Para depois ir para o mata-mata e depois para a final. Então, não tem como simplesmente pegar e remarcar. Até porque a luta foi um no corte técnico. Então, o Verdun sofreu muitos golpes ali. Tem a suspensão médica. Então, ele não pode simplesmente falar, ah, daqui a duas semanas eu luto de novo. Então, realmente é uma situação que é difícil de se resolver. Não é fácil de interpretar. Vai ter gente que vai ter uma opinião diferente. Enfim, sempre vai ter discussão. Se deixar desse jeito, o Verdun vai achar ruim. Se mudar, o Renan vai achar ruim. Então, realmente é uma situação bem delicada. Por isso que eu sempre tento falar o que é fato. E, de fato, tivemos dois tapinhas ali. Se foi em sinal de desistência ou não. Se foi sem querer. Não dá para saber. Mas que, de fato, teve. Tapa, teve. Enfim, vamos ficar de olho. Vamos ver o que eles resolvem. Ainda bem, pelo menos, que tem mais uma luta. Pior se fosse já na fase ali do mata-mata em si. Aí é complicado, né? Porque, às vezes, vamos supor, deram a vitória para o Renan. Mas aí, se recorrer, se fosse um mata-mata, vamos supor, eles invertem e aí tiram o Renan e botam o Verdun, vamos supor. E também sempre vai ter aquela discussão de, ah, o Verdun é mais conhecido. Tem mais nome. Então, sei lá, se mexerem no resultado, vão mexer porque é o Verdun. Então, também vai ter esse argumento. Então, assim, a situação, no final das contas, é ruim de qualquer jeito. É uma situação chata de qualquer jeito. Porque alguém vai sair infeliz. Alguém não vai concordar. E é uma pena que isso aconteça. Ainda mais em duelo com dois brasileiros, né? É bem triste. O Verdun acabou dando entrevista ali depois, logo depois da luta. Falou várias vezes que ele sentiu o tapa e tal. Falou que ele luta há 20 anos, pouco mais de 20 anos. E que ele sabe o que é um tapa. Então, que quando o cara está fazendo a finalização e sente o tapa, ele já afrouxa, já solta. Ele mesmo falou para não quebrar nenhum braço, para não causar nenhum problema maior. Aí teve muita gente que falou, é por isso que tem cara que segura a finalização, para não acontecer esse tipo de coisa e tal. Enfim, foi o que eu falei. Reassistindo o replay, o Verdun não parece afrouxar a finalização na hora do tapa. Inclusive, ele até está ajustando a posição. Que ele usa os braços ali para pegar na cabeça e ajustar mais a posição. Então, eu não acho que ele sentiu o tapa e soltou. Mas foi o que eu falei. Mesmo que ele não tenha soltado, se ele sentiu o tapa e o tapa foi dado em sinal de desistência, regra é regra. A luta deveria ter sido interrompida e deveria ter acabado. Então, assim, tem o discurso do, ah, mas o árbitro não viu e tal. Ok, ele pode não ter visto na hora, porque realmente foi muito rápido. Você assistir em slow motion os tapinhos é uma coisa. Se você assistir a luta normal, é bem mais difícil de perceber. Mas, mesmo que ele não tenha percebido, o Verdun, logo depois da luta, antes de ter anunciado o resultado, ele falou várias vezes que bateram e ficaram mostrando replay, etc. Então, poderiam ter olhado e ter avaliado melhor. Mas eu acho que para não dar polêmica ali na hora, os caras devem ter pensado. Não, vamos dar a vitória do jeito que está ali e se ele quiser recorrer, ele recorre. E aí a bomba não explode aqui no nosso colo ao vivo. Então, é uma situação delicada. Mas, como eu disse, não dá para apontar dedo e falar que a culpa é do evento ou que necessariamente a culpa é do árbitro também. O árbitro, na questão dos tapinhas, era muito difícil de ver. Então, não dá para condenar. Agora, a decisão dele de não olhar o replay e tal, aí é mais discutível. Mas, enfim, não dá para bater o martelo aqui. Eu acho que é uma situação realmente bem complexa. Não é fácil de resolver. Vamos ver o que os responsáveis aí, enfim, do conselho vai decidir. Vamos ver o que vai acontecer com a luta. A minha opinião aqui eu já dei. Para mim, foram sim dois tapas. O Verdun não afrouxou a finalização, pelo que eu consegui perceber. Mas, enfim, vamos ver. Vamos ver o que acontece. O Verdun ainda teria mais uma luta. Então, não está necessariamente fora. Ele pode vencer a próxima luta e pode se classificar do mesmo jeito. Mas, enfim, vamos ver o que eles vão fazer. Porque a decisão que vai ser tomada influencia nos pontos aí da competição. Então, é um baita problema. Mas, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Você concorda comigo que o Renan deu os dois tapas? E você concorda comigo que o Verdun não afrouxou na finalização? Deixe a sua opinião aqui embaixo. Se inscreve no canal, ativa o sininho. E eu vejo vocês na próxima. Espero que sem decisão difícil como essa. É nóis. Valeu. Falou!